Opa pessoal, beleza? Então começando mais uma aula do curso de rebobinamento de motores elétricos, hoje é aula prática. Vou estar demonstrando nesse vídeo como se trocar o rolamento de motores grandes para você que não possui prensa hidráulica, entendeu? Realmente, a melhor solução é a utilização de uma prensa hidráulica, entendeu? Porém, dependendo do tamanho do motor, nessa ocasião mesmo, se eu não me lembro bem a potência, se eu não me engano, é um gerador de 15kVA, eu nessa época, um vídeo antigo que a gente tem guardado aqui, eu não tinha prensa e quando a gente não tem a ferramenta, a gente não pode ligar para o cliente e falar, não, vou fazer seu serviço porque eu não tenho a ferramenta. A gente tem que se virar com o que a gente tem, porque para a gente comprar a ferramenta, a gente tem que ganhar o dinheiro e se a gente não ganhar o dinheiro, a gente nunca vai comprar a ferramenta. Eu peço, por gentileza, para você que já tem a condição, que seu pai te deu o dinheiro para você comprar ou que você trabalhou muitos anos na empresa, recebeu um acerto bom, montou sua oficina já tendo a condição e comprou todas as ferramentas, não criticar, porque muita gente por causa de algum motivo da vida, teve que começar do zero, como foi o meu caso. No caso do motivo pessoal mesmo, eu tive que começar do zero sem nada e com o tempo eu fui comprando minhas ferramentas, então me virava com o que eu tinha. Então vamos lá, né? Nesse vídeo, é uma técnica que eu aprendi trabalhando numa oficina, que nessa oficina até tinha particularmente a prensa, só que o mecânico que me ensinou preferia trocar o rolamento assim, até de gosto. O que você faz? Você aquece a base do rolamento, porque a gente sabe que todo metal com caloria dilata, né? E depois, se o fundo mais aumenta a temperatura dilata, se reduz a temperatura, ele encolhe, entendeu? Então qual que é a técnica? É você aquecer a base do rolamento, até ela chegar na determinada temperatura, ela dilatar, pra ela poder entrar no eixo sem pressão. Aí quando ela entra no eixo, rapidamente ela já vai reduzir as temperaturas e já vai comprimir o metal e vai ficar na pressão ideal no eixo, entendeu? Então o que é a técnica? Você pega um sofrador térmico, daqueles de... que usem isso filme mesmo, aqueles laranjadinhos, tá? Não precisa ser laranjadinho, pode ser da marca que você quiser, ou mesmo que utilize isso filme. Você vai aquecer a base do rolamento ali por uns 10 a 15 minutos, o máximo possível. Toma cuidado com ele. Não aquece em nada, porque se tiver nada, o rolamento encostado numa bancada metálica, porque o metal ele vai decipar a caloria do rolamento e vai demorar bem mais pra aquecer. E não aqueça com fogo, porque o fogo vai queimar o rolamento, entendeu? Passa um pouquinho de graxa dentro do rolamento. Se você passar a graxa depois dele quente, a graxa pode estar fria e pode reduzir a temperatura do rolamento. E se você passar no eixo, quando você colocar o rolamento, aquela graxa vai entrar em contato e vai reduzir a temperatura. Eu aconselho o que também? Aquecer um pouco a ponta do eixo, pra ela aquecer um pouco também, pra não decipar a temperatura do rolamento na hora que estiver entrando. Não precisa ser muito não, aquecimentozinho ali tá bom. Entendeu? O principal mesmo é você aquecer bastante o rolamento. É igual a água com gás. Se você aquecer demais, ele vai dilatar muito, mas ele vai retrair de novo. Então, tipo assim, aqueça um tanto ali que você tenha certeza. 10 a 15 minutos já é certeza. Entendeu? E qual que é o grande macete quando você vai trocar rolamento tanto na prensa quanto fora da prensa? Graxa. A maioria dos rolamentos vem com pouca graxa. E eu prefiro comprar rolamentos com blindagem silicone, justamente por isso. Você tira a blindagem, põe bastante graxa e fecha a blindagem de novo. Tem uma técnica, eu vou ensinar depois a você, pra você engraxar os rolamentos com blindagem de ferro sem precisar tirar a blindagem. Nesse caso, nesse vídeo, você vai ver que tá até sujo de graxa o rolamento, porque eu engraxei ele sem tirar a blindagem. Eu vou ensinar pra vocês depois. Então, no vídeo a seguir, vai tá passando aí, a gente aquece bastante o rolamento. Você pode perceber que a gente passa uma lixinha também, bastante lixa, pro rolamento tirar todas as impurezas do eixo, que é oquecida com o tempo, entendeu? Não é pra reduzir a bitola do eixo. Tem gente aí que é perfeccionista e fala, ah, você tá passando a lixa ali, vai reduzir a bitola do eixo. Não! A lixinha, se passar 10 minutinhos ali, você vai tirar milésimos do eixo. É só pra ficar bem lisinho pro rolamento entrar. Certinho? Acompanha no vídeo aí, o resultado é excelente. Já fizemos diversas vezes, nunca tivemos dor de cabeça. Pode fazer, confiar. Certinho? Tirar com saca polia e colocar o rolamento novo, que é cena. Certinho? Obrigadão, pessoal! Tchau, tchau, tchau.